Robô de trading, o que vocês acham desse assunto, hein? Eu vou mostrar para vocês o que eu andei estudando ontem aqui, olhando as funcionalidades da corretora LQX e fiquei impressionado com um dos robôs aqui que fazem exatamente o que eu estava buscando e vou mostrar algumas ideias aqui para vocês, como vocês podem aplicar no trading de vocês, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, não esqueça se vocês gostam dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, deixa aquele like aí para apoiar, se vocês quiserem mais tutoriais como esse. E vou mostrar aqui para vocês um robô que eu estou testando, comecei a testar ontem, na verdade, né? Tive alguns resultados interessantes aqui, né? E é um robô que dá para a gente aplicar aqui, tem alguns riscos também que eu vou comentar ao longo desse vídeo, mas com certeza dá para aplicar e você ir aos pouquinhos aprimorando aí, né? E poder ter uma forma de você justificar também e poder operar sem botar ali emoção, deixar a operação rodar, sem você ficar realmente o tempo todo ali micro gerenciando a operação, isso é muito legal, tá? Então eu testei pelas primeiras 12 horas aqui alguns robôs aqui na OKEx e vou mostrar para vocês exatamente como funciona e ao longo aí das próximas semanas eu vou fazer um update desse vídeo e eu espero fazer também aqui um workshop do grupo VIP no Discord para quem estiver participando do grupo VIP para a gente poder aqui programar esses robôs juntos, tá? Mas eles são muito simples de poder fazer esse setup, só tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção, então não deixe de participar do grupo VIP aqui do Discord, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, vale muito a pena, é 100% gratuito, se você estiver operando na OKEx com o link aqui abaixo, vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo, você já pode participar do grupo VIP, basta você sentar no meu site lá e se cadastrar, tá? Muito simples mesmo, não tenho nenhuma dificuldade, beleza? Vamos falar então aqui sobre esse robô aqui, o robô de Dólar Cost Average chamado Futures DCA Martingale, né? Martingale que não sei como falar em português, mas é um robô que vai fazer, né? Uma operação de um lado, seja short ou long, que vai escalar posições à medida que o preço vai indo contra, né? Você no caso, se você está na posição de short, por exemplo, se o preço começa a subir, ele começa a montar posições, né? De short, quanto mais o preço subir, ele vai montando as posições e quando ele desce, ele vai retirando o lucro e essa, exatamente eu gostaria de fazer aqui e realmente esse robô faz exatamente o que eu estava procurando, tá? Então, como funciona esse robô aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui basicamente como funciona, fiz um desenho rápido aqui para tentar explicar. O robô, no caso, o robô de short que eu estou fazendo aqui agora, vou mostrar para vocês exemplo de short, porque nesse momento eu estou mais um pouco bearish no mercado, fiz um short Bitcoin aí nos últimos dois, três dias, Bitcoin, Ethereum, então tá interessante aí, eu ganhei dinheiro com short e por enquanto acho que o mercado pode dar uma escorregada um pouco mais, então vou usar esse exemplo aí, mas também serve da mesma forma que você pode chegar, né? Para longs, tá? Então, o robô, o que ele faz? Quando o mercado cai, ele vai retirando o lucro, quando o mercado sobe, ele vai escalando posições. Aqui, por exemplo, ele vai montando posições aqui de venda, no caso, aqui no caso, quanto mais o preço subir, ele vai aumentando essas posições e quando o mercado cai, ele vai realizando aí, baseado nos parâmetros que você definir, tá bom? Então, ele é um robô que basicamente, quanto mais o preço subir aqui, ele vai praticamente aumentando, né? A sua mão, tá? Você pode configurar aí quanto que você quer que aumente essa mão, né? Você pode aumentar aos pouquinhos, você pode dobrar a mão, como de fato essa teoria do martingale funciona, né? O que é o martingale aqui, né? O que é isso, na verdade, né? Isso aqui é algo que é usado para apostas, na verdade, né? É basicamente um... Eu vou deixar esse link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, mas não quero gastar muito tempo nisso, mas basicamente é um modelo que se usa para quem faz apostas, por exemplo, que você acredita que, por exemplo, cada aposta que você fizer, se você perder a primeira aposta, mas dobrar a segunda, pode ser que na próxima aposta você recupera as outras que você perdeu, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, você vai fazer apostar um real que vai sair cara numa moeda, você aposta um real, você perdeu. Se cair coroa, você perde um real, mas na próxima aposta você dobra a aposta, você bota dois reais e aposta novamente, tá? Se cair de novo coroa, você perde dois reais, na próxima você bota quatro reais e assim, sucessivamente, a última aposta vai estar com uma quantidade tão alta que você vai compensar os prejuízos das apostas anteriores, tá? Então, obviamente, isso envolve riscos, mas é muito difícil você estar sempre perdendo, né? Você sempre perder é um pouquinho difícil, mas, obviamente, pode acontecer, né? Então, esse é o risco aqui desse robô, na verdade, porque se o mercado, por exemplo, ele para de cair, volta a subir, pega uma tendência, você pode sim ter prejuízo com o robô, tá? Mas tem como você também mitigar esse risco, botar um stop, que eu vou mostrar para vocês também como fazer aqui no robô. Mas é interessante aqui, eu deixei rodar e está rodando aqui agora, né? Esses robôs, vou até mostrar para vocês aqui alguns exemplos aqui, ó. Estou aqui, por exemplo, aqui, ó, tem um robô rodando para o Ethereum, Bitcoin, Ethereum, BNB aqui, todos os robôs rodaram aqui em menos de 12 horas, tá? Então, aqui praticamente fez até esse momento aqui, somando tudo aqui, um pouco mais de 20 dólares aqui, mas eu botei um capital muito pequeno para testar mesmo, tá? E aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem o floating PNL aqui negativo no Ethereum, eu vou mostrar para vocês porque o que acontece, isso é bastante normal, esse robô ficar com PNL negativo flutuante, tá? Mas a tendência é que esse robô, ele vai depois realizando lucro, né? E vai podendo botando mais lucro aqui para você, à medida que o preço, que a tendência vai continuando, tá bom? Então, o que é importante você prestar atenção é o seguinte, né? Você tem que ter uma noção, pelo menos um pouco de noção aí, eu acho que quem não tem experiência com trade, talvez não seja muito interessante usar isso aqui, tá? Pelo menos você tem que ter uma noção para onde você acredita que o mercado vai ir, por exemplo, né? Então, ontem eu estava, né, bearish com Bitcoin, Ethereum, enfim, comecei a botar esse robô aqui para rodar, para ver como é que funciona, né? E botei aqui, inclusive, para a BNB, sem nem analisar o gráfico da BNB, tá? Então, por enquanto, aqui estou no prejuízo aqui na BNB, nesse robôzinho aqui. Pelo menos o PNL realizado está aqui no positivo, mas o PNL aqui, no caso, floating aqui, por enquanto ele está aqui no negativo. O Ethereum também está negativo, eu vou explicar para vocês porquê que o Ethereum está negativo, mas eu acredito que eu vou recuperar à medida que o preço aqui for corrigindo, tá? Então, aqui botei alguns robôs de teste em menos de praticamente 14 horas aí rodando, tá? Com um capital bem pequeno mesmo, e à medida que eu vou ganhar experiência aqui, eu vou, no caso, aumentando esse capital e vou mostrar para vocês como vocês podem configurar esse robô aqui para começar a rodar. Se você tem experiência em robô também, acho que vai ser interessante você ver esse vídeo. E eu vou estar disposto ali no Discord também para ajudar todo mundo que tiver dificuldades, tá? Inclusive, fazendo esse workshop daqui umas duas, três semanas, porque eu acho que é algo interessante aqui de botar, aplicar no trade também, né? Para poder aproveitar as movimentações do mercado, eu acho que é bem interessante, tá bom? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, como você monta esse robô, né? Você vai aqui na... Você clica aqui, ó. Você cria uma conta no QX, primeiro passo, link aqui abaixo da descrição, tá? Você vai aqui, então, em trade aqui, ó, bota trading bots, você entra aqui em create a bot, né? Criaram um bot, né? O meu tá em inglês aqui, talvez essa conta esteja aí em português. Daí, basicamente, você vai, então, definir aqui um bot, né? Opa, o Bitcoin tá perdendo aqui agora, perdendo esses fundos aqui, vai ser perigoso, hein? Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin, tô ansioso aqui. Estou no shorts, em shorts Bitcoin, que incrível. Então, vamos lá. Você vai, então, criar o bot, daí tem opção, algumas opções aqui, ó. Você pode escolher aqui algumas opções, né? Eu vou ensinar aqui nesse vídeo como fazer esse Futures DCA Martingale, tá? Que é bem interessante. Você pode, inclusive, escolher aqui, ó, clicando nele, tá? Você pode escolher, inclusive, se voltar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Existem robôs, né? Existem robôs, inclusive, aqui, ó, que a própria OKEx oferece, tá? Aqui não tá mostrando aqui, no caso. Deixa eu ver se tem aqui, né? Aqui não tá mostrando, mas alguns robôs aqui, se você for, por exemplo, aqui nessa página, existem aqui, por exemplo, robôs que a própria corretora, a corretora cria também, tá? Mas eu prefiro criar meus próprios, meus próprios robôs. Existem marketplace também que você pode usar, né? Aqui é Futures Grid, tem vários robôs diferentes aqui também, ó, Futures DCA aqui, Martingale, tem esse cara aqui, ó, só o resultado dele, tá muito bacana, tá? O Mizigol. Então, você pode copiar o robô de alguma pessoa pronto, se você quiser também, tá bom? É bom até olhar os parâmetros que a pessoa tá usando, qual que é a moeda, se você concorda se a moeda, ela vai seguir uma tendência de baixa ou alta, enfim, acho que legal, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como você pode criar o seu próprio robô, pra você entender o que tá acontecendo, tá? Acho que isso é bem importante, beleza? Então, vamos lá. Botei aqui, vamos criar create bot, né? Vou escolher aqui agora, então, Futures DCA Martingale, tá? Então, basicamente aqui o que ele vai fazer, ó? Então, digamos que eu vou fazer um bot aqui de short pro Bitcoin, né? Digamos que o Bitcoin, acredito que o Bitcoin vai continuar essa queda, então eu vou clicar aqui em short, tá? Então, ele já vai montar pra mim aqui na tela, mais ou menos, ó, o que que, o que que, é... o que que, as ordens, no caso aqui, como vai funcionar, né? Então, aqui essa região e essas linhas aqui são as linhas de safety orders, né? Ou seja, ordens que ele vai montar, à medida que o preço for subindo, ele vai montar ordens de short, né? E a medida que o preço for caindo, ele vai realizando elas, tá bom? Então, basicamente, como funciona esse robô. Então, você tem que definir aqui, ó, quais são as... quais são as... os... os passos de... de... de preço, no caso aqui, né? Então, geralmente, eu... uma coisa que eu fiz errada, tá, inclusive, ali, eu botei isso aqui muito baixo, tá? Consigo você, realmente, botar na faixa de 1%, mais ou menos, tá bom? Acho que fica... fica aceitável que cada vez que subir o preço aqui a 1%, ele vai criar uma nova ordem, tá? E depois, no caso, ele vai depois corrigindo. O... o take profit aqui, pra cada ciclo, é, ao menos, você botar menos de 1%, aqui, cerca, por exemplo, de 0.9, tá? 0.8, algo assim. Um outro erro que eu cometi também foi botar isso aqui muito alto, botar, sei lá, 3%, né? Porque você acaba não conseguindo realizar o... 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 o lucro aqui desse da operação, tá? Então, eu consigo você botar um... realmente um valor... um valor, é... é... bem menos aqui que os... que os passos, tá? Ou seja, você vai realizando aos pouquinhos aí, essa operação, eu acho que é mais interessante, é assim que eu tive o resultado melhor, tá? Porque realmente ficou... o outro robô não... ele... basicamente não realizava lucro, isso é um problema, tá bom? Então, bota aqui, por exemplo, 0.9, tá? Ou você pode botar menos, 0.8 aqui, acho que é interessante também. Aqui, a alavancagem, eu gosto de botar aqui, por exemplo, aqui, ó, 10 vezes, tá? 10 vezes, acho que mais disso vai ficar mais arriscado. Quanto mais a alavancagem que você usar, mais arriscado você vai... vai... vai ficar pra você, mais você vai usar menos capital, porque você alavanca, você... você acaba usando... fazendo uma... uma injeção de capital muito menor, né? Então, se você usar, por exemplo, aqui, 1.000 dólares, alavancado 10 vezes, você pode abrir para ações até 10.000 dólares, né? Com 20... 20 vezes, você pode abrir até 20.000 dólares, mas, obviamente, com a alavancagem alta, você tem pontos de liquidação, tá? Conseguiu você usar, não usar mais do que 10 vezes pra começar, pelo menos, depois que você ganhar experiência, você pode, então, de fato, ir aprimorando, tá? Então, aqui, você pode definir, então, qual que é a... a... a margem inicial, né? No caso do robô, tá? Então, aqui, ele já recomenda pra você que tem que ser acima de 40, então, vou botar aqui 40, por exemplo. Safety order, né? Ou seja, pra cada hora, isso aqui, quanto que é a margem que ele vai usar, né? Então, pelo menos, né? Então, tem que ser maior que 40, que ele recomenda você aumentar, né? A margem. Então, vou botar aqui 42 e a gente vai entender o que vai acontecer aqui agora. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu tenho safety orders de 8, né? Aqui tem que botar 43, um pouquinho acima, não, ele tá pedindo, tá? E aqui, como eu tenho o safety orders 8, ele vai montar até 8 operações aqui pra cima, ó. Então, aqui tá as operações, inclusive, com os valores que ele vai abrir, ó, no caso, tá? As operações, tá? Então, eu recomendo você fazer aqui, no caso, na faixa aí de 8 a 10, tá? Vou botar aqui 10, 10 operações, tá bom? E... o que mais aqui, ó? E também botar aqui nas opções avançadas, tem outra coisa legal, interessante de fazer aqui também, ó. Aqui você bota multiplicador de passos, tá? Eu vou deixar 1, mas se você quiser aumentar, por exemplo, 1.1, o que acontece aqui, ó, ele vai espaçando as ordens, tá? Quanto mais, ó, fica meio exponencial, tá vendo? As ordens vão subindo cada vez mais, né? Se eu botar 1.2, eu vou ver que essa diferença fica bem maior, né? Então, você pode ver visualmente o que acontece com as ordens aqui, tá? Eu tô deixando 1, 1, tá? Eu tô deixando 1. E multiplicador aqui de quantidade, aqui. Nesse caso, eu aconselho você usar pelo menos aqui 1.1, ó, porque as ordens vão ficando mais pesadas à medida que o preço vai subindo, tá bom? Então, você vai fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer, que eu faço nas minhas operações, é quando o preço vai subindo, por exemplo, fazendo short, eu quero quanto mais o preço subir, eu vou aumentando as minhas posições numa operação, né? Por exemplo, de short, no caso, tá? Então, é o que eu gosto que você pode fazer, então, eu gosto pelo menos a 1.1 aqui, você pode usar 1.2, você pode ver que as ordens aqui no preço, eles vão, acabam, acabam, no caso, aumentando aqui, né? Se você, cada vez, se você usar muito aqui, por exemplo, 2, ó, botar 2 aqui, por exemplo, acontece, 2 fica muito pesado, né? Você acaba entrando muito pesado na operação, tá? Então, acho que tem que, é, tem que botar uma, que você fica confortável, acho que 1.1, 1.2 aqui já fica legal. Então, vou botar 1.1 aqui. Aqui você pode botar, então, a condição de entrada aqui, tá? Eu, geralmente, você pode colocar aqui um preço específico, então, eu só quero entrar nesse robô, por exemplo, aqui, aqui onde o Bitcoin tá, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. É, tá muito lá embaixo, acabou de fazer um fundo duplo, não quero entrar no short, começar esse robô ainda. Então, você pode botar um preço, então, digamos assim, eu quero que, se o Bitcoin passar, por exemplo, essa região aqui dos, vou botar aqui 20, 26 e, vou botar 26, 800. O Bitcoin passou dos 26, 800, cara, eu quero, eu quero começar esse robô a rodar quando, quando, quando esse, quando esse, quando o Bitcoin bater aqui, que, inclusive, é uma resistência, que eu fiz na análise de hoje, inclusive, aí no canal, tá? Então, se ele pegar a região dos 26, 700 aqui, eu quero começar o robô a rodar, tá? E, depois, você pode botar aqui um stop loss também, né? Você pode botar um stop loss aqui, no caso, né? Eu, eu gosto de botar, no caso aqui, na verdade, uma região do preço pra, pra poder estopar a operação, que eu vou mostrar pra vocês aqui mais adiante, tá bom? Então, basicamente isso, você clica, você clica, você clica aqui, então, criar o robô. Aqui, ó, faltou botar, tem que botar um pouquinho mais aqui, né? 44, então. Isso aqui, basicamente, é o valor que ele vai usar pra cada safety order, né? Se você aumentar, por exemplo, aqui, ó, 60, tá? Você vai usar, você vai usar mais margem, tá bom? Basicamente isso, as ordens ficam mais pesadas, entende? Então, aqui eu vou botar 44, só pra deixar aqui, né? Ok, acho que não fica, não fica tão pesado aqui. Então, no máximo que eu vou usar aqui, por exemplo, nesse robô, vai ser 741 dólares de margem, tá? É, da, de, da, da minha banca, no caso aqui, tá? Então, vou clicar, clicar aqui no botão criar. Esse agora vai, se vai agora, peraí, deixa eu fazer alguma coisa. O que que tá faltando aqui agora? Ahn, eu botei aqui, no caso, ah, criado, aqui, tem um probleminha na minha rede aqui, ó, a internet. Então, criou o robô. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus, nos bots. Ahn, martingale, deixa eu só ver o que aconteceu, porque acho que minha internet acabou dando probleminha aqui, só um momentinho. É, já voltou na mesma hora aqui, então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Robô, eu criou dois robôs, na verdade, tá? Então, vou acabar deletando um deles aqui, tá? Pra não dar confusão. Coloquei duas vezes no botão aqui, realmente tem um problema na minha, na minha internet. Então, eu vou, é, eu vou parar um desses robôs aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou parar esse aqui, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o robô aqui, então. Então, tá aqui o robô criado, né, basicamente isso. É, queria mostrar pra vocês aqui, basicamente, algo interessante que você pode fazer. Você pode também aqui definir, ó, pra poder estopar aqui o robô. Por exemplo, aqui, ó, aqui o robô, você pode colocar, por exemplo, se o Bitcoin passar a região dos R$27.300, eu quero parar com o robô, eu quero que esse robô pare, porque se, na minha visão, na minha análise, se o Bitcoin passar os R$27.300, eu acredito que o robô vai, no caso, como se diz, tentar uma tendência de alta, enfim, essa é a minha visão. Então, se o Bitcoin passar daqui, e o Ethereum também, se o Ethereum passar aqui dos R$1.850, na minha opinião, eu quero parar com esse robô aqui, porque eu posso ter problemas nisso aqui, tá? Aqui, na verdade, ficou errado, tá? Isso aqui, ele deveria ter parado, isso aqui, na verdade, é a condição de parada, na verdade, né? Então, eu vou deixar isso aqui, eu vou modificar isso aqui, acabei falando errado para vocês, vou botar isso aqui, então, R$26.900. Se o robô passar aqui, na verdade, eu vou stopar esse robô aqui, tá? E você pode botar, então, aqui uma condição, então, a condição inicial ali, na verdade, a condição inicial foi errada, tá? Desculpa, eu acabei comentando um erro ali, ele já iniciou o robô aqui, no caso, tá bom? Então, o ideal é você definir uma região de preço que você quer iniciar o robô a rodar para você conseguir entrar. Então, vamos entrar aqui nos robôs para entender o que ele está fazendo. O que esse robô está fazendo aqui, por exemplo, em relação ao Bitcoin, né? Vamos ver esse robô aqui do Bitcoin, o que ele está, de fato, fazendo. Você pode clicar aqui, por exemplo, ver detalhes, detalhes aqui do lado, ó, do ladinho, você clica ver detalhes, o que esse robô está fazendo e quais são os cuidados que você tem que ter, então, aqui com esse robô, né? Basicamente, o robô, ele funciona com ciclos, né? Então, tem vários ciclos aqui que rodaram, né? Tem um ciclo PNL que foi executado, ó, no caso, qual foi o PNL final, né? Para cada ciclo, então, são pequenos lucros, são pequenos lucros que ele vai fazendo. Vai subindo, abre uma operação de short, realiza. A operação de short, realiza. É assim que ele vai fazendo, tá? Então, o robô é interessante, principalmente, se você está seguindo a tendência, a seguindo a tendência correta, tá? E daí, obviamente, por exemplo, se o robô chegar numa região lá, por exemplo, o Bitcoin foi lá na região dos 25 mil dólares, não quero mais shortar o Bitcoin, então, eu vou parar com esse robô, eu posso botar uma condição também de parada, se o robô pegar a região lá dos 25 mil dólares. Você para o robô e você pode entrar, por exemplo, na operação de long, né? No caso, ou entrar com o robô de long também, tá? Então, é importante você ter, pelo menos, um entendimento do mercado, se você acredita que o mercado vai continuar uma queda ou se ele vai, no caso, voltar a subir, para você tentar botar o robô no lado correto, tá? Mas mesmo que você esteja no lado errado, às vezes acontece o robô poder ele performar, porque a gente acaba tendo subidas e descidas do preço, né? Então, o robô aqui, ele pode performar ainda, né? Mas é muito arriscado você acabar entrando no lado errado aí, na tendência, se o ativo tiver na tendência. Se o ativo tiver uma lateralização, vai ser perfeito esse robô aqui, vai com certeza gerar bastante lucro, tá? Então, vamos ver o que esse robô está fazendo aqui agora. Estou no ciclo aqui, estou nesse ciclo atual 20, né? No caso, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse ciclo aqui, vamos ver aqui detalhes, dá para ver exatamente o que está fazendo. Então, o robô, ele começou a abrir várias operações aqui, a Safety Order 1, ele abriu a operação aqui na região dos 26.275, abriu todas as operações aqui e vai tentar realizar onde? Vai tentar realizar aqui o Bitcoin na região dos 26.091. Então, se o Bitcoin for na região dos 26.091, esse meu trade aqui, todas as operações que eu abri, eu vou conseguir fechar aqui nessa região e vou realizar lucro, tá? Então, o robô faz exatamente o que eu preciso, ele vai montando operações aqui, se bem que eu não coloquei o multiplicador que eu gosto aqui, esses foram os primeiros que eu testei. Então, ele vai abrindo posições, melhorando o preço médio, regiões mais acima, ele abriu aqui, por exemplo, até a região dos 27, ele abriu a ordem e agora ele vai tentar realizar na região dos 26.091 dólares, tá? Daí, com certeza, vai fechar aqui com o PNL bastante interessante, meu preço médio aqui ficou na região dos 26.000, pelo que eu vi aqui, 26.170, ele vai tentar realizar aqui nos 26.091, tá bom? E usei só praticamente aqui 26 de margem, isso que eu estou vendo aqui agora, tá? O que você tem que tomar cuidado aqui nesse robô, basicamente, aqui, ó, acho que botei um multiplicador pequeno aqui, né? 1.05, é, acho que botei um multiplicador pequeno. Aqui você tem que ficar de olho, o que você tem que ficar de olho nesse robô é o seguinte, ó, o preço de liquidação que é bem importante, tá bom? Então, aqui, ó, a alavancagem que eu estou usando é 0.59, tá? A alavancagem usada no robô, então é bem pequena, e o preço de liquidação está aqui nos 69.000 dólares, tá bom? Então, realmente, é bem pequeno, né? Essa questão, e eu botei aqui uns steps muito pequenos também, 0.4, 0.3, tá? Não recomendo você botar o tempo tão pequeno, porque, realmente, você acaba executando muitas operações, e, dependendo da quantidade que você executa a operação, pode ficar um pouco caro, porque você tem que pagar as taxas também para a corretora e tudo, então pode ficar um pouco ruim, tá? Mas tem aqui o preço de liquidação, caso você tiver problemas com o preço de liquidação, você tem que ajustar a margem, que você adiciona um pouco mais de margem, caso você tiver problemas com o preço de liquidação. Até quero mostrar para vocês também aqui, se eu abrir, por exemplo, um dos robôs aqui que está dando problema, o Bitcoin agora está perdendo, está perdendo fundo o Bitcoin, incrível. O Bitcoin vai pegar lá os R$25.800, agora no momento que estou fazendo esse vídeo. Então, provavelmente, esses robôs aqui vão estar performando muito bem aqui agora, nesse momento. Olha o nosso robô do Ethereum, cadê aqui? O Ethereum já virou aqui, R$19 de lucro. Eu comecei com os robôs aqui, praticamente os robôs aqui todos agora performando muito bem com essa queda aí, olha só. R$20, R$25, praticamente aqui agora, lucro bem elevado aqui, com essa queda aqui do Bitcoin. Então, o Bitcoin pegou as minhas ordens aqui, vai começar a abrir mais ordens de short acima também, isso que é interessante de ver. O Bitcoin foi para a região dos R$25.800, já pegando um alvo meu de short que eu tinha montado. Então, basicamente isso, não tem muito mistério, é um robô que você vai poder escalar essas ordens, a tendência que você quer, e vai realizando essas posições, à medida que o preço vai indo do lado que você está buscando. Não tem muito mistério, aconselho você a começar com um valor bem pequeno aí, para você entender como funciona a dinâmica do robô, e ir aumentando a mão, à medida que você vai ganhando experiência, entendendo exatamente o que está fazendo. Então, você vai entrando, de fato, dentro dessa detalhes do robô, e vai vendo cada ciclo, o que ele fez aqui. Nesse ciclo, por exemplo, o que ele fez? Ele vendeu aqui, e comprou aqui, ele vendeu o Bitcoin, por exemplo, na região dos 26.253, e comprou o Bitcoin nos 26.104. Então, ele fez um lucro aqui, inclusive as taxas também pagas, você tem que cuidar para não entrar com a mão muito pesada, e botar variações muito pequenas, para você poder ir sempre realizando o lucro, à medida que a tendência vai seguindo o que você está fazendo. Então, basicamente isso que eu tenho para vocês, desejo vocês bons trades, boa diversão com os bots aqui, eu acho que é interessante, mas sempre cautela, não bote mais capital que você realmente pode, eu acho que vou botar um capital pequeno para você começar a entender como funciona esse robô, e qualquer dificuldade, vou estar lá no Discord para ajudar vocês também, qualquer pessoa que quiser, lá no Discord do grupo VIP, vou estar à disposição para ajudar, e vamos ver se a gente faz um workshop daqui a duas semanas para ver se a gente consegue fazer uma melhoria, aqueles robôs cada vez mais, e em breve eu vou fazer aqui mais outros tutoriais aqui em relação aos robôs, inclusive um deles que eu usei aqui, é um robô aqui de, esse robô aqui de fazer o Deep Sniper, então ele fez uma compra muito boa aqui na região dos 26.100 para mim, do Bitcoin, fiz uma compra da Deep que eu botei para fazer essa compra, nessa região ele foi lá e comprou para mim, Bitcoin exatamente nessa região aqui, então tem vários robôs interessantes que eu vou mostrar para vocês ao longo dos vídeos aí, tá bom? Então não deixe de criar essa conta aí na OKEx, e a gente se fala lá no Discord, beleza? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON